Não é exagero dizer, a relação mãe e filho é uma das mais importantes da vida de todo indivíduo. Por ser o primeiro vínculo estabelecido pela criança, é ela que serve de base e muitas vezes que acaba determinando a maneira como vamos lidar com as pessoas em todas as áreas, no trabalho, no amor e nas amizades. Então imagina o azar do pobre bebê que é filho de uma mãe comunista e guerrilheira ainda por cima. Aprendi tudo errado, que bandido é vítima da sociedade, que jornalista, juiz e professor tem que ser militantes e que mentir pela causa da esquerda é certo. É capaz até de ele herdar uns traumas da mãe. Deve ser o caso do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. Ele está com medinho do novo jingle da campanha do Bolsonaro, o capitão do povo. Essa é uma música, nenê! A convenção que confirmou o nome de Jair Biruliro como candidato do PL à reeleição serviu também para impulsionar o jingle de campanha do presidente da república. Capitão do povo, música da dupla Matheus e Cristiano, já pegou entre a galera e o vídeo está sendo muito compartilhado. Todo mundo gostou? Quer dizer, quase todo mundo? Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão e militante petista disfarçado de jornalista da Veja, não só não gostou da música, mas ficou assustadinho com sua eficiência. Em uma matéria de hoje com o título Jingle de Bolsonaro acerta assustadoramente e pode pegar. Matheus comenta que a peça publicitária chama atenção pelo tom popular e admite que ela está sendo elogiada por cientistas políticos. Para quem não sabe, o Matheus tem o emprego mais fácil do mundo. Todo dia ele pega uma nova pesquisa, ver dados que sejam a favor do Lula, o que é super fácil porque essas pesquisas são feitas por lulistas, e aí faz aquelas matérias sempre com títulos parecidos. Pesquisa mostra ótima surpresa para Lula. Nova pesquisa tem dado preocupante para Bolsonaro. Pesquisa mostra a vitória de Lula e importante reduto bolsonarista. E assim por diante, só variações disso. Lava, enxágua, repete. Para um cara desses, que é só o matir líder da assombração de nove dedos, admitir que algo do Bolsonaro foi bem feito e ficar assustadinho, é estranho. Mas claro, não ficou só por aí. Matheus depois gastou tempo agindo como agência de checagem de fatos sobre a letra do Jingle. Sério, o cara fez fact-checking da letra e disse que já logo de cara ela tem seis mentiras. Diz que Bolsonaro não é capitão porque foi expulso do exército, que ele não é do povo, que ele não é de Deus porque faz arminha com a mão, que ele não defende a família porque está no terceiro casamento, que nele você não pode confiar, e mais umas baboseiras assim desse nível. Eu me sinto até um idiota tendo que rebater todas as besteiras que ele disse por causa das letras de uma música, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, eu tenho que rebater pelo menos uma fake news logo de cara. Jair Bolsonaro não foi expulso do exército. Ele se afastou temporariamente em 1987 para se candidatar a vereador pela cidade do Rio de Janeiro e após eleito em 1988, por força da lei, foi reformado a ex-ofício como capitão da reserva no dia em que foi diplomado como vereador. Então Bolsonaro é sim capitão e não foi expulso do exército. O resto nem merece a resposta. Como explicar para um jornalista comunista que nunca pegou a Bíblia que tanto no Antigo como no Novo Testamento se ensina que é legítimo ter armas para se defender de malfeitores? Como explicar para um cara desonesto desses que você pode atuar para defender a família mesmo tendo se casado mais de uma vez? Nem vale a pena tentar. Imagina se o Mateus resolvesse checar as mentiras na letra do Ding ou do Lula. Ó, eu consigo. Olha a letra. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Que voz que tentaram calar? A imprensa é a cadelinha do Lula. Tudo o que ele fala, ela amplifica ou passa pano. Outro trecho. Lula lá com dignidade. Dignidade? Onde tem dignidade em votar num ladrão ex-presidiário? Mais outro trecho. Lula lá. O Brasil merece. Olha, por pior que seja a sua história, não existe país no mundo que mereça um castigo como ter um criminoso na presidência. Outra parte. Outra vez, oportunidade para sorrir. Sorrir? Só se for rindo o louco de tanto fumar maconha ou usar drogas, que o Lula quer liberar. Outro trecho. E brilhar nossa estrela. A nossa estrela é a estrela do PT. E como todo mundo sabe, é impossível a superfície de algum objeto brilhar quando está cheia de sujeira, lama e sangue. Pronto, Matheus. Eu também posso fazer esse jogo. Aliás, qualquer um pode. Não sei nem como alguém consegue ser pago para fazer isso. Se você acha que a Miriam Leitão é militante e que só fala coisas absurdas e inúteis, é porque não viu o filho dela ainda, que parece uma versão da Miriam com metade dos neurônios. Perto do Matheus Leitão, Miriam fica parecendo uma mistura de Einstein e Shakespeare. Tal mãe, tal filho. Bolsonaro é pelo bem do Brasil. Capitão do povo. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Eu gostei desse, viu? Pode fazer para mim um dingo assim? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.